Ô, 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 acabou, tá? Acabou! É Excelente todo dia agora! A partir de agora, nós temos um comando que dá Excelente em Zé. Fala, família! Muito prazer pra quem não me conhece. Eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Rapaziadinha! Hoje é dia de diversão, né? Hoje é dia de diversão. Eu quero testar umas paradinhas muito doidas. Rapaziada, tá próximo do dia da minha viagem e eu vou gravar lá em outro lugar muito zica. Então, eu vou fazer hoje aqui uma gameplay de qualidade. E eu queria testar algumas paradas que talvez eu testei no lugar onde eu vou viajar também, rapaziada. Alguns dias a gente fez um vídeo aí sobre o Voice Control. Esse vídeo aí que você tá vendo aí na tela foi de gente capturando um Pokémon Shiny com o Voice, mano. Funcionou, conseguimos pegar ele bonitinho. Só que eu quero fazer uma coisa. O Voice Control, rapaziada, ele tem uma parada que é basicamente o quê? Ele não funciona junto com o Pokémon GO. Ele não sabe jogar Pokémon. Basicamente, o que você vai fazer é registrar o gesto do seu dedo no telefone. E toda vez que você falar uma palavra-chave, o telefone vai replicar esse gesto. Independente de que ação que ele vai estar executando dentro do jogo. O que eu quero fazer é calcular e fazer um gesto certinho que dê Excellent no Pokémon lendário que tá agora na Rage, que no caso é Hashfran e Zekron. E eu quero ver se a gente consegue fazer um comando de voz onde vai dar 100% de Excellent. Toda vez que a gente encontrar o Zekron. Mano, se isso funcionar vai ser muito bom. Porque se você não sabe, mano, se você entrar no jogo e encontrar um lendário, pode ser um 100%. Se você acertar Excellent em todos os arremessos, você vai capturar ele. É praticamente 100% de chance de que você vai capturar ele, tá ligado? Então, mano, se a gente conseguir fazer um comando de voz que dá exatamente isso, seria muito roubado. Eu tô analisando tudo bonitinho, mas antes, como de costume, estamos aqui no Ginásio da Piscina. E, mano, tem pouquíssimos Pokémons aqui, não sei o que tá acontecendo, mas, ó, tem um sapito aqui. É, ele tá aí, não veio o Shiny, né? Então deixa ele aí, né? Pikachu, vamos ver o Pikachu, o que ele vai fazer aí pra nós. Vai, Pikachu. Pikachu, 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 me ajude. Ele não quer me ajudar. Rato miserável, rato amarelo miserável. Tá bom, não tem problema não, rapaziada. Eu vou esperar aqui até você abrir, Pikachu. Eu tô aqui paciente, ô, eu tô paciente. É porque tem pouco Pokémon também, né? Eu não faço desperdiçar. Vai, Pikachu, pelo amor de Deus, cara. O meu boneco desapareceu, não tô aparecendo no mapa, né? Tá bom, só um dia normal jogando com jogos na Naiane. Ó, sumiu, Pikachu. Safado, safado. Tá, o meu Pokémon, o meu personagem ainda não apareceu de volta. Acho que ele apareceu, na verdade, mas eu botei pra clicar no Nata, ele sumiu de novo. E acho que é isso, né? Isso vai ver jogar Pokémon. Não tem jeito. Vamos, meu guerreiro, pelo amor de Deus, não tomo com tempo não. Eu quero fazer o teste, só vim aqui fazer o Shiny Check rápido. Pra você ver que eu tento, eu sempre tento. Mas, às vezes, não dá, né, guerreiro? Deu que o Pokémon não foi encontrado. Cadê? Ó, voltei pra tela do jogo. Sumi da tela do jogo de novo. É, rapaziada, eu acho que o nosso objetivo aqui é a gente vai ter que pular essa etapa do ginásio da piscina e ir direto pro parquinho do castelo. Vamos embora, né? Não vou ficar perdendo tempo aqui, não, porque não vai adiantar nada. Não tá carregando o Pokémon? Não tá carregando eu? Tá bom, ó. Vamos colocar a mochila e vamos sair, que é a opção que a gente tem agora. Eu vou no caminho aqui, tentando dar uma olhada, mano. A gente se movimentando, pode ser que pegue sinal de internet. Eu não sei que internet é essa que funciona com movimento. Eu tô parado no lugar, ela não funciona. Eu dou dois passos pra um lado, ela liga. E aí eu dou dois passos de volta pra onde eu tava e ela funciona. Qual que é a lógica disso, cara? Pra mim não faz sentido nenhum. Ah, sumi de novo. Ai, meu Deus. Tá, tem um balão da Equipe Rocket aqui, mas eu acho que eu não tenho radar pra poder pegar Leader Rocket. Se a gente tiver, rapaziada, eu vou tentar fazer. Leader Rocketzinho aqui é cair bem, tá? Vamos, meu guerreiro. Simplesmente bugadíssimo. Oh, 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 me movimentei. Oh, a gente tem radar Rocket. Dá pra fazer. Meu personagem desapareceu. Eu cliquei no balão. Opa, deu erro. Vou clicar no balão de novo. Olha lá, apareceu o símbolo. Como é que é isso? O cara tá cortando a grama com a bomba atômica. Rapaziada, é, aqui é um péssimo lugar pra gravar agora. Ih, ele apareceu. Mas continua um péssimo lugar aqui. Bom, rapaziada, estamos agora na quadra de basquete e conseguimos abrir o balão. Acho que vai dar pra batalhar pelo menos. Bom, a gente já sabe que tá mais difícil de batalhar contra os Leader Rocket. Eles tomaram um buff absurdo. Ah, o próprio time que já botou aqui já tá perfeito, rapaziada. A gente não consegue mais batalhar com a Equipe Rocket usando um Pokémon. Agora, se eu botar três meus, aí dá pra dar uma sofrida nos caras, tá? Só pra deixar ele espiando. Tá, já vou trocar aqui pro nosso Dialga. Caraca, ele tá com ataque tipo lama. Trolei. Mas tá bom, tá bom. A gente bate muito rápido. Caraca, o Dialga é roubado, tá? Não tem jeito, rapaziada. Pode bufar a Equipe Rocket. O time do pai tá sagrado. Não tem o que fazer. Tá, beleza. E ele veio de Venossar. Vamos de cabeçada de ferro aqui. Mano, simplesmente amassando, cara. Amassando. Vai, meu guerreiro. Toma. Bau. Ah, esqueci disso. Esqueci dessa parada, desse pequeno detalhe. Tá bom, ainda bem que a gente usou o ataque mais fraco. Vamos lá. Mano, pode ser... Caraca, é um péssimo Leader Rocket pra vir. Porque, mano, se esse Mucky vier Shiny, eu vou ficar com dois Mucks Shadow Shiny. Vai ser muito triste, cara. Vai ser muito triste. Mas tudo bem. Shiny é Shiny. E o ruim é que não dá pra trocar Shiny e Shadow, né, rapaziada? Só se purificar eles. Mas tudo bem. Releva, releva. Vamos seguir do baile. Vou shieldar aqui porque a gente tá com muita energia no Dialga. Dá pra gente dar um ataque carregado. Olha só. Larbinho, moleque. Agressivíssimo. Tá bom. Vamos dar ele aqui nele. O ataque Thunder, que é o ataque mais forte que a gente tem. Já não tem muito tempo pra bater, né? Então é isso. E não tem mais aquele tempinho depois dos ataques? Toma. Aulas. Tá, vou trocar pro Charizard aqui. O Charizard dá aquela finalizada nele. Eu acho. É, ele tá com o ataque mais chegada, que é um ataque chatinho. Mas dá pra ganhar. Beleza. Dragon Claw e eu acho que a gente finaliza, hein? Último ataque. Acabou, rapaziada. É derrotado com sucesso. Tá, fizemos aqui. Cara, tá realmente muito ruim de farmar aqui, velho. Tá muito triste essa parada de a minha internet simplesmente ter parado. Tipo, ela não funciona nos lugares principais. Ela não funciona direito no ginásio da piscina. Não funciona direito no parquinho do castelo. Em todos os outros lugares que não tem nenhum Pokémon, ela funciona. Isso é muito triste, cara. Ih, é. Nosso Munkizão não veio nada demais. Mas eu vou capturar ele mesmo assim. A gente checa se ele não veio 100%. O Munk, ele só presta quando é o de Alola. Porque o Munk de Alola, rapaziada, ele é tipo Dark e tipo Poison. Então isso é muito bom contra muitos Pokémons que a galera usa na Master League. Só que o Munk normal aqui, mesmo sendo Shadow, não vai fazer muita coisa, né? Então isso é muito triste. Tudo bem, não tem problema não. Pegamos ali uma Stardustzinha e... Tá bom. Vamos guardar ele aqui, né? Vai que em algum momento ele toma um Buff e fica forte pra caramba. Tá aí, rapaziada. É Munkizinho guardar... Uh... Aqui tá carregando. Coisa linda. Beleza, ó. Vamos dar um Shadow Check rapidinho aqui, rapaziada. Eu acho que já deu nossa hora, ó. Eu vou pegar aqui, vou dar uma olhada nos Pokémons, vou capturar eles logo depois. E vamos partir pra casa pra ver se a gente consegue alguns convites de Raid. Cara, que bom que não convidaram a gente pra Raid agora. Porque simplesmente a parada não tá funcionando. E vocês veem que é uma loucura. Porque, tipo assim, tem vezes que eu tive que fazer vídeo. Que eu tive que pegar a equipe Rocket e ir pra minha casa pra poder fazer ela no Wi-Fi. Aí hoje eu consegui fazer. Só que ao mesmo tempo eu não consigo dar Shine Check em outros lugares. Então, tipo assim, mano, é simplesmente bizarro a forma como essa internet funciona. Mas tudo bem. Vamos pra casa, vou configurar o nosso Voice Control. E vamos ver se a gente consegue capturar os lendários só com Excellent usando o nosso Voice. Eu espero que dê certo. Beleza, rapaziada. Ó, tamo quase derrotando o Zeckron. E a gente precisa entrar na tela de captura pra poder conseguir fazer essa magia funcionar. Eu preciso calcular o gesto exatamente aonde ele encaixa. Eu fiz um aqui, tipo assim, de cabeça. Provavelmente não vai dar certo. Mas vamos testar pra gente ver se a gente chegou perto, pelo menos. Mano, eu vou ter que memorizar o movimento que eu faço pra poder capturar. E aí tentar refazer esse movimento sem ver o jogo. Vai ser uma loucura. Mas tá bom. Vamos tentar. A gente tem 14 pokebolas. O Rio vai ajudar demais. Vamos lá. Mano, se vier a Shine é doideira. Isso não é Shine, né? Não, 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 não. Beleza, ó. Não deu movimento. É Excellent. Ó, funcionou. Tá. Tá bem ruim. Já vi que a gente vai ter que jogar bem lá no alto. Agora, ó. A gente vem aqui. Procura o gesto. Cadê o gesto? Aqui, ó. Ele tá aqui. Vamos botar aqui pra editar. Vamos mexer aqui no gesto. Colocar aqui. E vamos fazer de novo. Mano, eu acho. Girou aqui. Jogou aqui nessa direção. Eu acho que é isso. Vamos salvar o gesto. Salvou aqui. Agora tá pronto. Eu acho que tá de boa. Vamos voltar pro jogo. E vamos tentar de novo. Excellent. Girou, girou. Mano, de primeira. Agora a gente acerta tudo. Olha só, olha só. Olha isso aqui. Deixou na bolinha. Ah, se bem que tem um tempo que ele vai ficar girando, né? Então tem que ser mais ou menos aqui, ó. Excellent. Ai, meu Deus. Mano, só o que eu preciso agora é acertar na bolinha, tá ligado? Se eu botar na bolinha, vai. Ó, só tem que jogar na hora certa. Excellent. Ah, lá, ó. A bolinha aqui vai deixar pegado. Mas agora eu nunca mais erro. Mano, se eu acertar só o time, tipo, por quanto tempo eu fico girando ali. Excellent. Ó, tá girando. Não dá pra... Mano, desceu. Ó, eu vou deixar aqui, mano. Pra vocês verem que eu não tô mexendo no celular, ó. Mede duas mãos aqui atrás do celular, ó. Deixa eu segurar aqui primeiro pra deixar a bolinha no jeito. Excellent. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Não erra mais. E se a bolinha estiver no excellent, vai acertar. Mano, eu tô muito em choque. Eu não acredito que eu consegui fazer isso de primeira. Foi a primeira tentativa de gesto. Excellent. Mano, eu tô, tipo assim, delirando o que deu pra fazer. O único negócio é acertar a bolinha. Excellent. Aí, ó, viu? Agora, tá vendo? O bagulho é a bolinha. O que eu tenho que fazer é tentar fazer um gesto que vá de primeira. Tipo assim, o primeiro movimento do gesto é já parada. Ou então calcular muito bem, ó. Excellent. Olha lá, olha lá. Viu? Não dá, mano. Que eu vou ter que calcular porque eu girei aqui, tá ligado? Nossa, mas foi quase... Será que eu tento fazer um aqui que... Tá, não capteou. Tá, a gente tem, ó. Cinco chances. Vamos tentar fazer esse gesto de novo. Só que eu vou tentar fazer com outro nome pra gente não perder esse aqui que a gente fez. Porque esse aqui já tá muito bom, mano. Eu vou botar aqui, ó. No lugar desse dragon. Vamos ver se vai. E, 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 e. Eu falei sem querer. E, tá doidão. Olha lá, olha lá. Ele tá fazendo o gesto do dragão, mano. É pro... É o ataque do coisa. Tá, vamos lá. Fazer um gesto. Aqui não vai, não vai. Assim não vai. Foi pouco. Tem que ir lá na pontinha. Vamos tentar de novo. Eu acho que aqui vai. Vamos tentar. Beleza, rapaziada. Vamos lá. Dragon. Agora! Agora tá rápido. Só que eu não vi se tá dentro da bolinha. Agora foi rápido, pelo menos. A gente tem mais algumas Pokébolas pra poder testar. Não tem problema se a gente perder esses Ekron aqui. É tudo pra teste. Vamos deixar aqui mais ou menos. Dragon. Ai, ele desviou. Dragon. Tá, eu acho que não tá no Excellent. Tá, ele bateu. Tem que deixar mais ou menos a bolinha. Eu não sei onde deixar a bolinha, mano. Aqui. Dragon. Eu nem sei como é que fala dragão no inglês, tá ligado? Eu tô falando de um jeito que nem parece que eu tô falando dragão, mano. Mas tá funcionando. Só que tá errado, velho. Dragon. Ô! 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 Acabou, tá? Acabou. É Excellent todo dia agora. Mano, GG, moleque. Fugiu. Mano, não tem problema. Mano, conseguimos. A partir de agora, nós temos um comando que dá Excellent em Zekron. Eu vou tentar capturar uma... Ai, eu falei sem querer. Eu falei sem querer a palavra Excellent. Tem que tomar cuidado pra não ficar falando. Vou procurar um Zekron e vamos tentar fazer isso funcionar. Beleza, rapaziada. Vamos tentar agora. Eu vou deixar meu celular aqui no alto pra vocês verem que eu não tô mexendo nele. Vamos botar aqui pra fazer... Ó! Fomos o Last Hit da Rage. Coisa boa. E... Zekron's on... A Shine? Não, não é Shine, não. Tá de boa. Vamos lá, rapaziada. Vamos colocar a fruta dourada, porque agora a gente quer capturar ele. Acho que aqui mais ou menos dá. Dragon. Nossa! É um pouquinho maior. É um pouquinho maior. Tá, beleza. Mano, quando eu aprender isso aqui, eu só tenho que aprender o tamanho do círculo que eu tenho que deixar aqui, ó. Dragon. Ah lá, mas o círculo já parece pequenininho, eu não tô entendendo. Eu deixei ele grande, eu jogo e ele fica pequenininho. Aí não, pô. Vamos deixar ele grandão, então. Dragon. Ai, agora... Agora o círculo volta onde tava. Já sei. Dragon. Great. Mano, você tem que pegar o time do círculo. Pegou... Ih, mas aqui já dá pra capturar, mano. Já vamos conseguir capturar ele. Eu acho que se a gente der o comando na hora que ele atacar, vai dar certinho, ó. Dragon. Uh! 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 Bora, moleque! Coisa linda! É isso. É isso. Vamos tentar, ó. Deixa o círculozinho perto da meota. Deixa ele bater. Dragon. Ah, não dá, mano! Esse círculo tá... Cara, eu acho que o círculo não fica mais onde a gente deixa. Tá ligado, rapaz? Eu tô achando que ele não fica mais. Vamos testar aqui, ó. Deixei pequenininho. É, ó. Antigamente, rapazes, se você segura aqui, deixa o círculo pequenininho e solta. Quando eu usasse de novo, ia estar no pequenininho, ó. Só que agora eu vou usar de novo, ó. Ah, já foi pro grande. Deixei no meio. Voltou no meio. É, ele não para, mas tá bom. Vai ter que ser na sorte. Vai ter que ser na sorte agora, rapaz. Dragon. É, vai ter que ser na sorte. Excelente direto não vai dar, mas fizemos um jeito aqui que a gente nunca mais vai errar a Pokébola. Excelente. A gente pode usar o comando de excelente, né? Porque afinal agora não tem muito mais o que fazer. Dragon. O do dragão é mais rápido. Oh, oh, oh! Ele não é tão perfeito como eu esperava. Ele pega mais ou menos, capturado com sucesso, sem encostar na tela. Tá aí. Caraca, mano. Que loucura, velho. Mas conseguimos. Funcionou. Tá aí. Tá na mão. Pra quem duvidou, tá feito. Bom, rapaziada. Lembrando que esse comando é um comando do iPhone. O iPhone tem um comando que você bota controle de voz com gestos. Você seta uma palavra lá, fala a palavra e ele vai fazer o comando independente da tela que tiver. Quer ver um exemplo? Dragon. Olha lá. Ele fez, tá ligado? Então, rapaziada, tem que tomar cuidado com isso também. Mas é basicamente essa parada. Tá funcionando. Tá perfeito. Agora podemos pegar qualquer... Qualquer não. Zecrim a gente não vai errar mais. Pena que não tá no excelente certinho. Mas o... Quando a gente quiser dar o excelente vai funcionar normal. Falei sussurrando pro celular não fazer os movimentos aí. Mas é isso, rapaziada. Conseguimos. Comando de voz funcionando. Lembrando que provavelmente deve ter um aplicativo que faça essa mesma função pro Android. Mas aí eu não sei qual que é. Então você pode procurar aí na internet, talvez você consiga encontrar. E se você tiver iPhone, é só você procurar o controle de voz na parte de acessibilidade. Eu acho que são os comandos pra ajudar pessoas que têm algum tipo de dificuldade ao usar o celular. Sei lá. Vamos supor que seja uma pessoa que... Eu não sei, mano. Ah, pode ser alguém que não tem mão. Imagina que alguém não tem mão. Aí você... Imagina que seu irmão não tenha mão. Aí você seta os comandos pra ele e ele vai poder jogar Pokémon GO. Pelo menos vai poder capturar. É, algumas coisas dá, mano. Tem bastante coisa, bastante funcionalidade que dá pra usar lá. E eu resolvi usar essa no Pokémon GO. Então quem quiser testar, fique à vontade. Rapaziada, agora eu me despeço. Eu vim no Nessa. Valeu, falou e tchau.